Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com a K-Money. Olá pessoal, aqui é o Marco, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Na descrição haverá o link da Binance, essa que é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo e usando o meu link você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então você que opera, usa grupos de sinais, robô de operações, aproveita essa oportunidade e abre uma conta através do meu link para ter acesso a esse desconto. Então vamos para o vídeo. Bom, o Steve Jobs não fundou a Apple sozinho, ele teve a ajuda de um outro Steve também, chamado Steve Wozniak. Bom, ele lançou uma criptomoeda para a E-Force, que é uma plataforma de blockchain ambiental que ele ingressou no ano passado. A E-Force foi lançada em janeiro de 2018 com o objetivo de incentivar negócios de energias renováveis com sede em Malta, obviamente, todo mundo está fugindo para Malta ou Suíça quando se trata de regulamentação e criptomoedas. Bom, e a iniciativa então terá sua própria criptomoeda, o WozX, que na verdade é W-O-Z-X, que é o princípio do nome dele, o Woz e o X no final. Bom, e o cofundador da Apple, ele vem investindo em várias startups e ele sempre está buscando se envolver com o ecossistema blockchain. E o token foi lançado primeiro na Exchange HBTC e em breve ele deve ser listado na BitHub Mundial. Esse token vai ter um suprimento limitado de 1 bilhão de tokens. Bom, e pelo menos no momento que esse vídeo está sendo gravado, o token vale 1,3 dólares e acumula perda de 8,5%. A maior alta da moeda, até o momento também da gravação desse vídeo, foi de 1,50 dólares. Bom, e esse token visa incentivar então os usuários a financiar projetos de eficiência energética e o E-Force repassa as economias geradas por esses investimentos coletivos aos investidores por meio da criptomoeda lançada, segundo ele, no site oficial da empresa. No fim das contas, pessoal, eu penso que esse tipo de ação de empresas menores, mesmo que tenham nome de peso como o cara do cofundador da Apple, ainda assim é algo muito positivo para o mercado, porque aos poucos vão ter tantos projetos e tantas opções de criptomoedas sérias que, no fim das contas, não vai ter como os governos segurarem a barra por muito tempo e proibir a situação toda por muito tempo. Só que, por outro lado, a gente sabe que isso, no fim das contas, vai trazer um reset financeiro para o mundo e esse reset vai prejudicar muita gente, vai prejudicar muitos elementos da nossa sociedade. Mas, é aquela coisa, a gente vai ter muitas coisas boas acontecendo e, ao mesmo tempo, muitas coisas ruins. Mas eu penso que a gente não tem que fazer nada para acabar com isso, para frear tudo isso, porque penso que é necessário que tais coisas aconteçam. Então, muito obrigado por ter assistido, espero que o vídeo tenha sido útil e até mais!